A CIDADE NO BRASIL De longas distâncias uivando e não pro celular Seria legal se eu pudesse ouvir um dia O seu oivo Jack, aconteceu algo com você? Você parece triste Você não está sorrindo Que nostálgico Por que o negócio sempre sabe como eu estou? Eu acho que só estou ficando cansado de todas as tarefas da classe especial A classe especial? Só os maiores 5 alunos podem estar lá, certo? É difícil? Não é difícil, é só bem único Todos os 5 alunos são cães? Bem, é natural No fim, os cães são a única espécie criada para se especializar em um intelecto Como nossos ancestrais queriam Nós temos que estudar matérias que nem mesmo os professores estudaram Nós temos um monitor que mostra a matéria da classe especial E nós apenas absorvemos todo o conteúdo Fazemos uma lista de palavras importantes em nossos cadernos Enquanto aprendemos história real e como a sociedade animal funciona Mas logo quando terminamos a triste e sombria aula de história Nós saímos da sala e trocamos sorrisos de despedidas É como se fôssemos robôs feitos apenas para cumprir as tarefas dadas É por isso que cães são uma espécie útil Te vejo amanhã, Jack Até amanhã Eu sou apenas um deles Eu sei que estou sofrendo Então por que não posso me permitir odiar tudo isso? Por que não posso me permitir chorar e fugir? Porque cães não são feitos para sentir emoções negativas É por isso Que eu ensinei tentando me forçar a chorar Cebolas? Estou carregando cebolas comigo O vegetal que os caninos mais odeiam Mas pra mim, cebolas são minha salvação Eu preciso dos meus sentimentos de volta Jack, para com isso Cebolas são perigosas pra mim também Eu não consigo aguentar sem um labrador se eu nem posso chorar Nesse ritmo, cães vão tornar a sociedade animal uma ditadura canina Eles são o tipo de animais que se ditos o que é certo Podem cometer assassinados em massa e sem sentir culpa Cães são assustadores e eu também Ditadura canina Eu não sei nada disso Não consigo imaginar cães sendo assim O motivo de você não conseguir odiar ninguém Não é porque você é um cão É porque você é o Jack Você é o Jack Como você pode dizer isso? Como você pode saber disso? Porque nós crescemos juntos Certo? Juntos? Não, não crescemos Legoshi, você cresceu demais e me deixou pra trás Seu corpo cresceu demais e seu coração ficou muito forte E lembre-se Você vai a lugares que eu não conheço Sempre que olhe pra você eu me lembro Como próximos e ainda assim distantes os lobos e os cães são Meus ancestrais Sempre tiveram um grande potencial para a força Ei, se anime Eu quero que sorria Cacete, Jack Cospe isso Se um cão como você comer cebola Você acha que eu vou escutar? Porque eu sou um cão obediente, né? Até mesmo um labrador pode ter uma fase rebelde Do que você tá falando? Sua vida tá em perigo Cospe isso Eu vou enviar meus dedos aí Tire tudo isso daí Não Desculpa Você realmente não deveria estar engolindo cebolas Elas podem te matar Os tetos mal com as mulheres afiadas do Legoshi estão bem fundos na minha garganta Estão me enchendo de dor e sofrimento Ele sempre foi assim Sempre O Legoshi é arrogante e forte Ele é tanto a minha fonte de sofrimento Quanto a minha razão de viver Professora Eles tão brigando Ei, e o que vocês estão fazendo? Parem com essa baboseira E façam as pazes Está tudo bem então? Falando pra pensar Eu acho que nós não brigamos um com o outro Desde a infância Se aquela professora estivesse aqui agora E dissesse a mesma coisa Então eu daria ela a mesma resposta honesta Eu vou Sempre Entende? Que droga Seu novo delinquente Você ama me fazer sofrer Seja porque você abriu seu coração pra mim pela primeira vez Eu acho que você deveria ouvir isso Eu geralmente não faço isso porque é muito vergonhoso Mas hoje eu mando em especial Eu ouvi um negócio de Vando pela primeira vez Ser um ancestral mais legal Do mundo O que você acharia disso? Legoshi Você quer saber o que eu estou aprendendo na classe especial? Então, tchau! 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 Obrigado.